Olá galera, eu sou Matheus Zey da Matheus Informática passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês E depois de muito tempo sem fazer uma videoaula para meu canal Vou testar aqui, depois de algum tempo E ver se essa gravação aqui vai sair boa E dar uma dica aqui rapidinho para vocês como emitir o CRV no Detran Piauí Então para isso vamos clicar aqui em emissão de CRV digital Bom, aqui nós vamos colocar a placa Vamos colocar o RENAVAN E aqui vamos colocar o número do CRV Onde encontrar o número do CRV? Bom, aqui está essas letrinhas aqui em vermelho Onde encontrar? Então vamos clicar aqui Bom, no documento antigo, que é esse verdinho Que hoje quando faz a transferência do veículo Agora é esse branco Que é impresso na folha 4 Bom, aqui está indicando assim Essa primeira opção aqui, onde tem um N É no canto direito da primeira É da frente do documento Que aqui está a frente e aqui o verso Então essa primeira opção aqui É que tem a letra N Esse outro número de baixo é para quem quer solicitar o CRV É que é no sistema do GovBR Tem que usar esse de baixo aqui Se usar esse de cima aqui É não dar certo Entendeu? Mas isso para o GovBR E para emitir o CRV Usando o documento Esses mais novos Eu vou colocar aqui Deixar aqui essa página aqui para vocês Para explicar No caso aqui É do recibo mais novo Que é esse branco O número do CRV vai ficar aqui Número do CRV Então é esse pio aqui Então tem a diferença do Do documento antigo Que é o verdinho É para o documento branco Tem muitos dutos que a gente emite Que vem o número do CRV E aparece o número do CRV Mas tem outros que não Aparece 3 estrelinhas Bom Vamos Vou colocar aqui os dados aqui Bom Aqui eu já coloquei a placa Coloquei aqui o RENAVAN É o número do CRV E agora vamos colocar essa letrinha Essas letrinhas aqui NFA NFA N M Lembrando que não precisa colocar O maiúsculo ou o minúsculo Como está aqui Se você colocar Tanto o minúsculo como o maiúsculo Aqui no sistema do Detran do Piau Já vai funcionar a mesma coisa Vamos clicar aqui em consultar Bom Aqui já foi emitido O duto Vocês veem aí Que aqui no lugar do CRV Como está no recibo Já não apareceu aqui no duto Apareceu 3 estrelinhas Então é muito bom É que a pessoa tenha noção É que quando for mandar emitir O número do CRV Tem que estar sempre com o recibo em mãos Porque nem todo duto Aparece o número do CRV Para baixar aqui É clicar aqui na impressora Imprimir Vai baixar aqui Aqui no caso Muitas vezes quando baixa Às vezes não baixa corretamente aqui É porque quando eu venho aqui no documento No computador Não sei em todos os computadores Mas o meu aqui faz isso Aí você vê aqui Que apareceu aqui Foi em branco Então para poder gerar o O PDF Normalmente Eu vou clicar aqui Nessa setinha aqui Manter Viu como Gerou o PDF Agora vamos Ver aqui No caso Esse primeiro aqui Que está em imagem Aqui É um recibo Que eu Assim eu fiz Eu mostrei para vocês Esse recibo branco Onde fica o número do CRV E aqui está o CRV Que foi emitido agora Vamos abrir aqui E aqui está É o duto É que muita Gente conhece como duto O recibo aí Comprovando aí Que a pessoa Pagou o veículo Que o veículo está em diesel Aqui no caso Exercício 2024 E aqui Onde tem o número do CRV No recibo É que aparece Três estrelinhas Entendeu Não aparece O número do CRV Em todos os dutos Que a gente imita Às vezes tem alguns Que aparecem Como eu falei aí E lembrando também Que para emitir o duto É que tem que estar em diesel Se é uma moto Que só tem licenciamento Pode pagar o licenciamento Porque ela não tem mais IPVA E dá para emitir o duto Se for o carro Que tiver IPVA Tem que pagar o IPVA Se não Não consegue emitir o duto E se for Um veículo Que está com Comunicação de venda Com certeza Não vai conseguir Emitir o duto Beleza? Então gente Era isso Se gostou Deixe seu joinha Se inscreva no meu canal E até a próxima